Olá Dinâmicos e Dinâmicas, estamos aqui no estádio Manuel Barradas pra falar do Esporte Clube Vitória, evidentemente trazer informações do rubro negro baiano do treino que aconteceu, o que foi que houve no treinamento as ausências, as presenças e claro, as novidades que aconteceram neste presente dia e vamos falar sobre o Gustavo Blanco muita gente perguntando qual foi o Gustavo Blanco cadê Gustavo Blanco? você vai conferir agora aqui no canal do Dinâmico Casa do Esporte Clube Vitória deixa eu fazer uma oração aqui prefere me dizer ou que eu descubra? Pessoal, vamos nessa antes de a gente começar as informações quero lhe pedir pra você se inscrever aqui no canal do Dinâmico deixar o like no vídeo, é importante pra nós e compartilhar nos grupos aí de informações os grupos que participam do Vitória, beleza? antes de falar sobre o treino, deixa eu trazer uma informação do Matheus Moraes o repórter Glauber Guerra do Bahia Notícias trouxe a questão que o jogador Matheus Moraes está próximo de atuar no futebol ucraniano nós fomos confirmar e realmente existe se bem que quando o Glauber fala sempre existe, né? mas fomos confirmar como tem que fazer o bom jornalismo manda e o Matheus Moraes parece que semana que vem vai viajar o Vitória, não fique com medo caso o clube da Ucrânia efetue o pagamento pagou, manda o jogador pra Ucrânia, tá legal? em relação ao Gustavo Blanco, gente eu vou falar dele daqui a pouquinho porque eu estive aqui, ó tô aqui no barradão ainda e acompanhei o treinamento do Vitória no dia de hoje bom, não foi um treino que deu pra ver assim, o time principal não deu pra ver quem é que vai jogar ou não vai jogar porque o João Bursa vai fazer isso mais pra amanhã no caso na quinta-feira, né? você tá vendo quinta-feira hoje e o time deve ser o mesmo que começou o jogo contra o último jogo do Vitória contra o São José deve ser o mesmo ele não deve repetir não deve fazer nenhuma alteração não sei o que precisa, evidentemente de maneira forçada tomara que não, né? jogo contra o Pai Sandu vai ser domingo aqui mesmo no barradão às quatro da tarde tendência de casa cheia já venderam mais do que cinco mil ingressos muitos ingressos já foram vendidos inclusive até eu gravar este vídeo a gente aguarda aí que dê os 30 mil esperados e sobre a questão que eu tava falando meu povo, do Gustavo Blanco vejam na imagem aí que o Gustavo Blanco já está treinando certo? fazendo a parte de transição não tá com o grupo normalmente ainda o Gustavo esse vídeo não mostra muito, né? o que ele tem feito o trabalho que ele fez no dia de hoje mas já dá pra gente ver que ele tá com a chuteira nos pés e que o jogador pode ser uma surpresa aí nessas últimas dois, três jogos como ele teve uma como ele vem de uma situação muito complicada é muito difícil cravar o dia que o Gustavo vai voltar até porque ele pode sentir a qualquer momento, né? todo o cuidado do mundo é preciso é um jogador, pessoal poxa, é um grande jogador uma ótima pessoa um cara de família assim que todo mundo fala bem aqui dentro do clube que eu tenho a oportunidade também de conhecer próximos dele que falam do mesmo, né? muito bem, inclusive então torcer pra que ele se recupere prontamente de forma assim de 100% pra que ele não volte a se machucar e possa reforçar o Esporte Clube Vitória tá legal? fico por aqui, rapaziada até os próximos vídeos se Deus permitir que ele não volte a se machucar e 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 que ele não volte a se machucar